gente quer aprender fazer essa receita assista esse vídeo assista bem comigo vou mostrar pra você como que eu faço o pessoal hoje eu trouxe uma nova receita pra vocês uma receita super fácil com mingau de aveia e fica delicioso pessoal tá é uma receita super simples mas saborosa e muito gostosa tá vou precisar de 200 ml de leite integral tá você pode colocar a desnatar se você quiser canela em pó tá o farelo de flocos de aveia aqui ó e três e duas colheres bem cheia de açúcar mascavo tá dite agora colocar esses produtos aqui pessoal primeiro colocar o leite pessoal continuando aqui primeiro colocar o leite tá 200 ml de leite agora vou colocar o açúcar mascavo duas colheres cheio pode colocar aqui para de aveia agora vou colocar um pouquinho de canela agora pessoal vou ligar o fogo baixo tá ligar o fogo baixinho tá e vou mexendo não pode esquecer pessoal de mexer tá aqui pessoal é uma receita bem gostosa que você pode substituir também o seu pãozinho aí ó a receita saudável tá muito boa essa receitinha um milhãozinho gostoso eu faço receita frequentemente para mim ó eu vou deixar o açúcar que eu coloquei aqui o açúcar dite tá gente se quiser preferir colocar açúcar normalmente você pode colocar mas coloca adoçante tá bem quando eu não tenho açúcar mascavo o açúcar dite eu coloco eu coloco adoçante mesmo fica muito bom essa receitinha ó só eu adoro as mingau essas mingau de aveia muita gente tá me pedindo para fazer receita mais saudável receita light tá eu tô trazendo mais receita mais saudável para vocês aqui tá bom para você ver pessoal a consistência olha viu tá com um pouquinho de canela é só olha pra você ver olha acabei de colocar aqui ó uma tacinha coloquei uma canela em paus olha aqui ficou bonitinho gente olha a canela que eu coloquei ó olha que maravilha que ficou pessoal olha a consistência fica muito bom maravilhoso não ficou muito doce a quantidade que eu coloquei porque açúcar dite entendeu eu vou fazer açúcar dite não fica muito doce não mas pode colocar do jeito que você quiser tá gente preferir olha colocar mais canela que eu adoro canela olha gente receitinha fácil né receita fácil e muito deliciosa e rápida né ó assista esse vídeo pessoal tem certeza que vocês vão adorar essa receita é muito fácil de fazer também né olha como é que ficou ficou parecendo arroz doce né olha e é perfeito muito gostoso muito bom e aí e aí o o